Então Marisa, estamos aqui no lançamento do teu álbum, mas tu não lançaste o álbum ainda. Lancei dia 31. Toda a gente já pode ter o álbum. Não, mas agora tens que lançar mesmo literalmente o álbum. Sim, queira, olha, a tua maior posição de atleta, o palco é teu, lança o álbum. Já falaste sobre o teu álbum nas manhãs da comercial, já falaste com as manhãs, já explicaste um bocadinho do álbum. Vamos agora brincar um bocadinho. O que é que achas? O que tu gostas, tu dizes gerações. O que tu não gostas, tu dizes tempestades. Falar por mensagem, gerações ou tempestades? Tempestades. Tomar banho de água quente no verão? Girações. Tiro adoro água quente em todas as situações. E cinema com intervalo? Tempestade. Depende que está muito vago. Se o filme tiver 4 horas, ai não, é melhor o intervalo. E comida picante? Ai, gerações e tempestades. Depende do picante e depende dos dias. É que há picante mesmo bom e há aquele picante. E olha, acordar cedo? Ai, tempestades. Falei que é a hora perfeita para acordar. Depende da hora que eu me deite. Está feito. É isto. Ficamos a conhecer melhor a Marisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.